E ainda falando sobre as medidas contra o coronavírus, a fiscalização foi intensificada em pelo menos cinco portos de Manaus. A ação é para verificar se está sendo cumprida a suspensão do transporte fluvial de passageiros nas viagens intermunicipais. A Nádia Saldanha tem os detalhes. Apesar do decreto que suspende por 15 dias os serviços de transporte fluvial de passageiros para municípios do estado, a movimentação de pessoas no porto da Manaus Moderna era grande. Na manhã deste sábado, foi possível encontrar pessoas chegando de viagem, como é o caso da Adriele, que veio do interior do Amazonas. As embarcações de lá foram canceladas ontem e com isso a maioria dos passageiros que já tinham comprado suas passagens na cidade de Parintins não pôde viajar das embarcações locais. E aí nós pegamos a embarcação do Pará, que faz escala em Parintins. Flagramos também muitas pessoas tentando comprar passagem. O Pará está indo para onde? Para a Inha do Pará. Você era de lá? Sim. Minha mãe está doidói lá. O decreto suspende viagens intermunicipais, mas mantém as interestaduais. E para evitar o descumprimento da medida, a Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados e Contratados do Amazonas deu início nesta sexta-feira às ações de fiscalização. Algumas ainda têm um déficit nessa situação. Algumas já cumpriram essa orientação de transportar somente as pessoas que vão para os seus municípios de origem, os moradores, e com higiene completa, fornecendo álcool gel aos passageiros. As fiscalizações estão sendo realizadas em embarcações de pequeno, médio e grande porte. Ao todo, dez equipes da ACPAM estão fiscalizando os cinco portos da cidade. Dentre eles, a Manaus Moderna, orientando passageiros e comerciantes. Caso haja descumprimento da medida, o proprietário da embarcação pode ser penalizado. Ainda segundo o chefe de fiscalização, as viagens em caráter de emergência e o transporte de alimentos e mercadorias, que para outros estados, devem continuar. Eles vão poder transportar normalmente as cargas, indo e vindo, Manaus município, município de Manaus. E em caso de emergência na saúde, essas viagens poderão acontecer? Com certeza. Nos casos de emergência e nos casos de retorno da pessoa ao seu município de origem.